Opa, e aí, tudo bem? A partir da terceira temporada, apareceram dois tipos de olhos vermelhos na série, digamos assim, mais poderosos que normal. Pelo menos pela lógica apresentada na série, né? Os alfas aprimorados e os alfas evoluídos. Se bem que a Laura já aparece no primeiro episódio, né? Só que a dúvida é bem recorrente aqui nos vídeos do canal. Na verdade, nos comentários. Qual deles é mais poderoso e principalmente por quê? E isso que eu vou tentar explicar pra você. O que diferencia Thalia do Delqueno ou Enes e Kali do Derek? Se bem que o Derek virou um alfa evoluído, vem num momento da sua morte, né? Na verdade, alfa evoluído e genuíno. Mas ainda vale. E acredite, é na diferença que tá o que torna um mais poderoso que o outro. Agora, uma recomendação de livro, Identidade Borne. Na verdade, é a saga Borne, né? Esse aqui virou um filme que é aquela velha conversa, né? Adapta demais a história. Sério, é completamente diferente do material original. Pra quem gosta de estratégia, aquela capacidade lógica, meio light agami, meio elote. E como alguém com treinamento avançado, lida com situações complexas, esse livro é perfeito. É interessante porque o Borne, ele não tem memória consciente, mas no subconsciente, o cara é uma literal arma humana. Não vou dar spoiler, mas tem um momento em que ele começa com uma trouxa de roupas e uns 50 dólares. E no final da tarde, ele tá com um terno, a la James Bond, milhares de dólares e um carrão. E é genial a maneira como ele faz isso, porque não é viajada. Com o nível de treinamento que ele tem, faz muito sentido ele ser capaz de uma estratégia naquele nível. Se quer patrocinar o canal de alguma forma, vou deixar na descrição o link da Amazon pra todos os livros da saga em ordem. Saiba que quando eu não pular, você vai tá me dando uma baita ajuda. E também tem a chave fixe do canal, tá? DueloVerso.com Já vá feito, me perdoa se foi longo, tá? Mas vamos aos alfas. Um bom ponto de partida é justamente lembrar o que diferencia um alfa de um lobisomem ômega ou beta. Porque se tu quer entender o que o evoluído ou aprimorado tem de diferente de um alfa normal, é preciso você entender o que é um alfa comum, né? Ser um lobisomem alfa na série é estar na maior posição de liderança dentro de uma alcatéia e sendo potencialmente os lobisomens mais poderosos. E uma parte fundamental de toda a mitologia de Tim Moore. Originalmente descrito os do Derek como os mais fortes, mais poderosos e mais letais, os alfas mostraram ter níveis de força variados. E nem todos os alfas são letais, como dito do Derek. Ora, o Scott é uma boa de pessoa. O status seja alfa, beta ou ômega só não demonstrou ter muito impacto na força geral dos lobisomes na série. Quando o alfa tá enfraquecido de alguma forma, esse beta ou ômega que o enfrenta tá com os poderes aumentados de alguma maneira. Ou pior, né? Esse beta ou ômega é algo diferente, uma aberração. Alguns betas podem superar alfas em confrontos um contra um. E o ômega provou ser tão forte quanto qualquer alfa na série inteira. Mas estamos falando de momentos muito específicos e um ser muito específico, né? Que é o ser máximo. E aqui tu já começou a notar um padrão. Enquanto que a força de um beta ou ômega pode ter picos que alcançam a força de um olhos vermelhos, o alfa tem todo o pico de poder dos betas ou ômegas de forma perene, contínua. E ele pode ficar ainda mais forte se ele levar a coisa a sério. E lembra disso aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Fora isso, a gente sabe pelo próprio Scott e pela aula que o Ethan e Ethan deram ao Macau, aquele espancamento, né? Que nos alfas a bestialidade é ainda mais forte do que no beta ou ômega. Por justamente isso, Peter ficou daquele jeito bizarro. Essa bestialidade da poder sim é algo que vem da tal centelha de alfa mencionada pelo Peter, mas também pode ser um problema se o cara não tiver controle próprio ou ser apenas maluco como o Peter. E aqui a gente já entra no lobo evoluído de Tim Woolf, porque eles são bem relacionados a essa bestialidade. Os Reios, até o momento desse vídeo, são os únicos lobisomens na série. Lobisomens de verdade, Theo no Vale, mas os Reios, são os únicos que mostraram a habilidade de evoluir. E isso é alcançado da seguinte forma, conseguindo um equilíbrio perfeito entre o lobo e o humano. Coisa muito difícil, porque sempre haverá um momento em que o lobisomens vai acabar deixando escapar o controle. Já nos alfas evoluídos, isso não existe. E é por isso que o Derek não poderia se tornar uma besta, ou um crime, se você preferir. Porque aquilo ali é basicamente a bestialidade do lobo, combinado com o que tem de pior no ser humano. Lobisomens evoluídos são diferentes. Eles se transformam completamente no lobo, mantendo toda a sua sanidade mental, pois a bestialidade está totalmente sob controle do humano. Na teoria, sabe aquele pico de poder dos betas, ômegas e alfas que a gente citou antes? O lobisomens evoluído pode acessar toda aquela força tranquilamente. Ele não precisa explodir de fúria ou estar sob a influência de algo externo para acessar aquela força. Fato que é mostrado na série que lobisomens betas, ômegas até alfas podem ter picos de poder em determinadas situações. quando o seu almo bestial vem à tona. Agora pensa aí, e se o cara tiver toda aquela bestialidade na ponta da agulha, engatilhada, sem precisar de um fator externo? Pois é, é isso que deixa os alfas evoluídos à frente dos alfas normais. Fora a sua transformação raríssima, o que já os coloca numa posição elevada entre as alcateias. Mas um aprimorado é algo completamente diferente, já que em tese, um evoluído seria definido como controle do seu poder, e um aprimorado seria definido em acúmulo de poder. Os aprimorados na série absorvem o poder dos betas que eles criam os matando. Exatamente isso que eu tenho certeza que você também já deve ter começado a entender. O aprimoramento de um alfa é uma habilidade acumulativa. Olhe para o Ennis, você pode estar vendo um cara que matou três betas. Olhe para a Kali, tu pode estar vendo um aprimorado que matou quatro, cinco betas. Mas se você olhar para o teu queijo, aí tu pode estar vendo para o maluco que matou uma dúzia de betas. E a partir daqui temos a resposta para a pergunta desse vídeo. Os evoluídos saem na frente dos aprimorados porque eles controlam sua bestialidade de forma perfeita. Os caras viram com o ovo e voltam à forma normal, tranquilamente, sem gritaria, sem rugido, sem espetáculo nenhum. Isso significa que eles têm a força bestial de um alfa à disposição 24 horas por dia. e isso explica como o cacete que o Derek destruiu o Berserk daquela forma tão humilhante. E antes que alguém tenha essa confusão, não é que o cara quando evolui tem todo o poder potencial de um beta, ômega ou alfa. Não, não é assim, calma aí. Ele tem acesso ao poder potencial dele como beta, alfa ou ômega, ok? Thalian podia ser muito mais forte do que o Derek ou Laura, mesmo os três sendo evoluídos. Só que ao mesmo tempo, teu queijo, pode ter superado o que muito Thalia, Derek e Laura simplesmente acumulando muito poder. Ou seja, teu queijo não é um evoluído, mas tem tanto poder de sócara que ele pode superar facilmente uma Thalia da vida simplesmente por ter muito poder. Pense no teu queijo como a versão menor e mais habilidosa do Sebastian, a besta de Geraldão. Quando perguntado pelo canal Tim Wolf News qual seria o outro homem mais poderoso da série, deles explicou que Sebastian é o mais poderoso, porém, ele não sabe usar seus poderes direito. Ele está quase sempre no piloto automático porque ele é tão poderoso que ele nem tem que focar na raiva ou buscar expressar sua bestialidade, não. Eu achei tanto poder de sócara que ele nem precisa ser habilidoso. Já um aprimorado como o Delqueiro seria algo parecido com uma ressalva, né? Que o Delqueiro é muito, muito habilidoso. Abre parênteses aqui, tá? Sobere, um dos personagens principais do meu primeiro livro que eu estou escrevendo, calma aí. Ele cita que tem três tipos de habilidades mais poderosas. Habilidade do tipo composta, ou seja, duas ou mais habilidades dentro de uma só. Habilidade do tipo acumulativa, que seria esse caso aqui dos alfas aprimorados que acumula determinado recurso. E o tipo mais poderoso de toda a saga, né? Que são as habilidades do tipo Zygast, que seria uma habilidade que ou é criada durante um evento extremamente específico ou só pode ser usada durante um evento extremamente específico. É, eu basei as habilidades do tipo acumulativo nos alfas aprimorados em Team Open. Especificamente na parte de acumular poder. Seja parente, né? Alfas evoluídos são normalmente mais poderosos que aprimorados. Entretanto, depende de quem é esse alfa aprimorado. Derek, por mais que ele tenha perdido em todos os encontros diretos com Akali ou Enes, ao menos, ele conseguir lutar com eles. E aquela chegada na crocodilagem por trás do Enes não vale, né? Ou seja, como alfa evoluído, Derek é mais poderoso que Akali e Enes, já que ele tem o feito extremo de matar um berserker de mãos nuas. Isso como beta. Mas aí vem o Delqueiro, né? O ápice dos predadores, porque além de monstruosamente forte, ele ainda é muito habilidoso com seus poderes. Em resumão, evoluídos são o auge máximo do controle, podendo acessar todo aquele poder sem precisar de eventos externos. Já os aprimorados são basicamente alfas normais que acumularam uma grande quantia de poder ao matar seus betras? Mas e aí? Tu prefere controle ou acúmulo de poder? Já imaginou o Derek como um genuíno evoluído e aprimorado? Deixa aí nos comentários, tá? Lembra? Saca, morre na descrição ou a chave fix do HelloVest ou no gmail tomando.com Dá essa força lá, tá? Não mais é isso. Achá! Há! 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 A CIDADE NO BRASIL